Do frio intenso ao calorão, esse é o panorama dos próximos dias de grande parte do centro-sul do Brasil que sofreu com a massa de ar de origem polar que trouxe até geadas e temperaturas negativas. A gente vê aí tempo aberto, com enfraquecimento do ar polar, ainda vai fazer frio na manhã da quinta-feira, mas não tão frio quanto nos últimos dias, mínimas entre 5 e 6 graus, já com menor riscos para a geada, temperatura mínima aí de máxima também, que também vai se elevando, tanto a mínima quanto a máxima, vai ficar em torno dos 21 graus e aqui a gente observa que de 15 a 19 de agosto a gente vai ter apenas uma chuva se aproximando ali do extremo sul do Rio Grande do Sul e é na semana que vem que essa chuva ganha intensidade.